E aí, pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, seguinte, voltando aqui a atividade, tava gripadaço. Agora tá uns 70%, mas já tô conseguindo falar, isso nem tava conseguindo no sábado, pra vocês terem uma ideia, por isso que a frequência de vídeo foi baixa pra caramba. Mas retornando aqui, trazendo uma batalha de esquadrão aí, que o Fantasma tinha criado um squad, squad Humildes Squad. E entrou o lendário, entrou uma rapaziada aí, a gente brincou. Eu gravei essa partida e antes que vocês falem, ah, teve granada, teve isso e aquilo, teve sim, galera. E vou explicar o motivo, inclusive, eu quis trazer esse vídeo proposital pra abordar esse tema. Como vocês viram aí, no campeonato da ESL, que vai trazer aí o eSports Mobile para o nosso universo, né? Trazer pro universo competitivo agora o MC5. É tudo liberado, cara. É tanto que vocês veem na partida do Fanaticus aí, que eu joguei aqui no meu canal. Tem baluarte, tem RPG, tem granada, tem tudo, cara. Então, assim, os BRs vão ter que se acostumar. E você vai ter que escolher um lado. Ser um BR chorão ou ser um BR vitorioso competitivo. Você vai escolher um lado aí, eu quero que você comente qual lado você tá. Você vai ser um BR chorão, que vai, na primeira granadinha, vai tirar print e vai postar no Legião. Ou você vai ser um prózão, entendeu? Que vai se dar bem aí contra a faqueira ou contra a granada. E vai usar também, mano. Porque na ESL vai ser assim e nos outros campeonatos também não vai ser diferente, galera. Entendeu? Se tá no jogo, é pra ser usada. Inclusive, foi o que eu falei na live de ontem. Essa é a minha opinião. Acredito que é a mais coerente, entendeu? É a mesma coisa que você tá brincando de pedra, papel e tesoura e falar Não, tesoura não vale, porque tesoura é muito OP. Tesoura corta papel, entendeu? Não tem, tá lá, é pra ser usado. Então, vou deixar um sonzinho de fundo aí. Já conto com o like de vocês e aguardo os comentários. E dizer que estou de volta. Tamo junto, galera. Valeu, falou, fui. Piu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti